Ok, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à abertura da série de webinários Caminhos Profissionais do Engenheiro de Produção Maquincista. É um evento que a gente preparou com muito carinho para todos nossos alunos, mas também para qualquer um que se interesse em o que é Engenharia de Produção e em como o formado na Engenharia de Produção da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Maquincista faz sua trajetória no mercado de trabalho e quais são os seus vínculos com a universidade e como foi essa sua vida acadêmica também. Então, é uma oportunidade de troca de informações entre aqueles que estão estudando Engenharia de Produção hoje na Universidade Presbiteriana Maquincista, mas também para aqueles que se interessam por qualquer área, por qualquer assunto relacionado à Engenharia de Produção. A gente selecionou entre muitos, porque realmente nós tivemos, temos excelentes alunos, excelentes formados, excelentes profissionais da POR e para essa série de sete webinários se apresentaram sete palestrantes, o primeiro deles é o Nicolás Teixeira. O Nicolás Teixeira tem uma história fantástica dentro da Escola de Engenharia do Maquincista. Comigo há uma história fantástica também, que mostrou um pedazinho agora. Ele está hoje trabalhando em Vilsandorf, na Alemanha, daí a pontualidade nossa hoje tinha que ser exatamente a pontualidade que um engenheiro de produzão exige dos outros, certo? Ele é gerente de compras e de contratos de manufatura, tá? E como se trata da sua trajetória, eu não vou gastar mais tempo, tá? apresentando o Nicolás. Ele vai se apresentar, ele sozinho. Mas antes do Nicolás começar, eu queria passar as informações de como a presença dos estudantes maquincistas, dos estudantes de engenharia de produção, outros, vai ser registrada, tá? Eu acho que alguns dos que entraram inicialmente já ouviram mais ou menos a explicação, vai ser também postado no chat, mas vocês vão ter três momentos em que a gente vai fazer uma chamada, um checkpoint, três momentos, quatro momentos, de dois minutos cada, dentro desse intervalo de tempo, vocês vão poder preencher um formulário de presença. Esses quatro momentos, ao longo da hora que vamos estar aqui, são aleatórios, então, por favor, prestem atenção. As cinco horas de atividades complementares vão ser computadas para aqueles que tenham pelo menos três momentos, ou seja, três formulários preenchidos, tenham, em aqueles três, ou seja, pelo menos três, dois, quatro momentos de checagem, tenham simplesmente preenchido o formulário correspondente. Então, qualquer outra dúvida ao respeito, fiquem atentos ao chat, porque ali vão ser colocadas todas as informações. Então, sem mais delongas aqui, eu vou deixar vocês todos com o engenheiro da produção, maquinista Nicolás Teixeira. Muito obrigado, professora. Primeiro, eu queria só falar que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite de participar com vocês. A minha ideia aqui é compartilhar um pouco com quem está assistindo a minha experiência. Eu não sou um profissional com muitos anos de experiência, eu não tenho minha carreira totalmente finalizada, eu não cheguei no final, mas eu acho que eu estou um pouquinho depois da maioria que está assistindo, eu participei de algumas coisas dentro do Mackenzie, eu já tenho alguns passos um pouco depois e não estou tão longe de quem está ainda se formando, me formei em 2013. Então, a ideia é ter uma apresentação muito interativa, eu espero que vocês gostem, eu espero que a gente possa interagir durante essa apresentação e, de fato, é falar um pouco dessa minha carreira, de qual foi a minha passagem dentro do Mackenzie, quais foram os meus ensinamentos que eu tirei do Mackenzie, como que foi o meu processo de estágio, como que foi o meu processo entrando na Henkel, que é a empresa que eu estou hoje, e hoje eu estou falando com vocês da Alemanha, né? Eu moro na Alemanha hoje, trabalho aqui pela Henkel, então é contar um pouquinho da minha história de como eu cheguei até aqui. Vocês conseguem ver a minha tela, Roxana? Você consegue ver a minha tela? Está compartilhando? Está bom, muito bom. No menos eu estou conseguindo, mas acredito que todos estejam assim. Perfeito. Bom, falando um pouquinho de mim, então, de novo, meu nome é Nicolas Teixeira, eu tenho 30 anos, eu sou gerente de compras na Henkel da Alemanha e eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que compras faz. Eu compro contratos de manufatura, sou cofundador da empresa júnior de engenharia do Mackenzie e um pouco da minha formação, eu sou formado em engenharia de produção no Mackenzie, eu tenho um MBA em logística e supply chain pelo Embrask, que é o Instituto Brasileiro de Supply Chain no Brasil, e como experiência de trabalho, eu estagiei por dois anos na Unilever, depois eu fui trainee na Henkel por dois anos também, e durante a minha formação de trainee eu passei primeiro por compras, eu passei por TI, por inovação e por vendas, então rodei um pouquinho em algumas áreas diferentes de compras, e depois eu virei comprador, então resolvi depois do trainee seguir a minha carreira de compras dentro da Henkel no Brasil, então eu comprei por quatro anos o que é chamado de investimento de capital, CAPEX, que são todos os investimentos que a Henkel faz em compra de equipamentos, em compra de construção civil, engenharia mecânica e tudo mais, muito ligado à engenharia de produção, manutenção também, e mais ou menos um ano e meio, já quase fazendo dois anos, eu me mudei para a Alemanha, pela Henkel também, ainda na área de compras, comprando para a categoria de contrato de manufatura aqui dentro da Europa. Como interesses, eu tenho interesse em viagem, o que ajuda muito estar aqui na Europa para poder viajar por aqui, para conhecer outros países, uma vez você estar na Europa é muito mais fácil de conseguir viajar, muito mais barato também. Sou um nerd, eu gosto de videogame também, uso meu tempo quando dá para jogar videogame, é um tempo que eu gosto de passar também com os meus amigos, e gosto de esportes em geral, acompanhei todas as Olimpíadas, costumava praticar alguns esportes, com corona não ajudou muito, mas acompanho sempre que dá, pelo menos futebol, um pouco de basquete, esportes em geral, as Olimpíadas para mim foram muito legais, recentemente a gente também teve a Eurocopa aqui na Europa, que foi muito legal de acompanhar. Bom, e durante toda a minha apresentação, então, além dessas participações que vocês vão fazer no próprio chat aqui do Zoom, eu queria que vocês abrissem o Slido, então, se vocês usarem o seu próprio celular, ou se você não tiver o celular na mão, acredito que a maioria tenha, mas se não tiver o celular na mão, vocês podem acessar seu browser, digitar sli.do ou slido.com, e dentro do Slido digitar o código 410255, esse código vai te dar acesso às perguntas que eu vou fazer durante a apresentação, para que a gente tenha um pouco de interação, para que vocês também possam participar um pouco mais dessa apresentação que eu vou fazer para vocês. Então, de novo, no seu celular, no navegador, ou no seu computador também no navegador, digitar sli.do, sli.do, ou sli.do.com, e colocar o código 410255, para participar. E, para ver se está funcionando, eu já coloquei uma primeira enquete no Slido, e que parou de funcionar neste momento, mas eu vou compartilhar a minha tela aqui. Bom, vocês conseguem ver, eu acredito que a primeira enquete esteja aberta, que basicamente é um olá, para ver se está todo mundo participando, ok, já tem as primeiras respostas aqui, muito obrigado. Professora, eu disponibilizei uma resposta em espanhol, caso você também queira participar. A tela, a tela está em branco. Tá, ela deveria mostrar, mas eu vou colocar aqui as respostas. Então, já tenho 59 pessoas respondendo. Olá, 2% das pessoas ainda estão mais ou menos dormindo, que tudo bem também, muitas vezes eu também, quando tinha aula, acabava dormindo, mas que bom que a maioria das pessoas estão acordadas, 90% das pessoas estão acordadas, 8% estão acordadas em espanhol, e 2% estão dormindo. Muito bom. Então, aparentemente está tudo funcionando, e vou começar a contar um pouquinho da minha história. Basicamente, minha história no Mackenzie, ela começa com uma pergunta que eu acho que todo mundo se fez. O que eu quero ser quando crescer? E essa pergunta eu fiz quando eu estava terminando a escola, eu tinha ainda 16, 17 anos, não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida, sabia que eu tinha facilidades com matérias exatas, como matemática, física, química, mas exatamente o que eu queria fazer eu não sabia. Então, a minha segunda pergunta foi, o que eu não quero ser quando crescer? E isso me ajudou a ir cortando um pouco das carreiras que eu não queria seguir, e comecei a pesquisar um pouco mais sobre as carreiras, e acabei que, no final, eu cheguei à engenharia. Mas como eu também não sabia exatamente o que eu queria para o meu futuro, eu me achava ainda muito novo para conseguir decidir isso, eu tentei seguir um caminho de uma engenharia que pudesse me dar um leque de opções dentro do mercado maior, para que eu pudesse, no futuro, decidir um pouco melhor que carreira seguir, e acabei me aplicando para a engenharia de produção. E na época, e obviamente até hoje, o Mackenzie é reconhecido como uma das melhores escolas de engenharia de produção do Brasil, eu prestei o Mackenzie e passei. Então, nisso que começa a minha história dentro de engenharia de produção do Mackenzie. E como um aluno na escola, eu era um aluno bom, eu conseguia boas notas, não era totalmente dedicado, eu diria, me dedicava o suficiente para conseguir notas boas, mas também não tomava tanto tempo, não me sacrificava tanto para estudar e tudo mais. E eu lembro que quando eu entrei no Mackenzie, a minha primeira nota dentro de engenharia de produção foi dois. Talvez a Roxana não saiba sobre isso, mas a primeira nota que eu tive foi dois. E isso foi um choque para mim extremamente grande, eu não estava acostumado com isso, porque eu tinha muito essa ideia de entrar na faculdade e curtir, e beber, e sair para o bar com os amigos. E depois dessa nota foi um choque. E foi em desenho industrial, se não me engano, a professora era um professor cubano também. Desenho técnico. Desenho técnico. Desenho técnico, exato. Desenho técnico, ou geometria descritiva na época também, se for no primeiro semestre. Exato. E ele pegou o meu desenho e ele começou a canetar tudo. E realmente foi muito ruim. Mas daí eu... E isso foi um choque tão grande que eu acabei percebendo também, e pelo quanto demandava as aulas, que eu realmente precisava me dedicar dentro do Mackenzie. Eu precisava separar um pouco do que eu queria, de fato, aproveitar. E tinha essa ideia de curtição, do American Pie, não sei, de realmente... E aproveitar de forma do bar e tudo mais, mas acabar voltando um pouquinho a minha ideia para o que eu quero tirar disso, né? E foi quando eu comecei a realmente pensar que, ok, eu tenho que me dedicar, eu tenho que sentar minha bunda na cadeira e eu tenho que estudar, eu tenho que ir na biblioteca e pegar livro para aprender sobre álgebra, que ainda estava no primeiro semestre, eu não sei como está agora, sobre cálculo e sobre matérias que tinham um nível de dedicação muito grande. Bom, durante o Mackenzie, eu tive uma experiência muito boa, e como eu já contei, que foi participar da fundação da empresa Júnior de Engenharia. E como a próxima pergunta, eu queria perguntar para vocês se você, que está acompanhando, já trabalha ou trabalhou na empresa Júnior de Engenharia do Mackenzie. Então, deixa eu abrir essa pergunta para vocês. É mais uma interação? E como curiosidade mesmo... E como curiosidade, eu queria saber. Basicamente, as respostas que vocês podem dar é sim, já trabalhei ou trabalho ainda na empresa Júnior, se não, ou se ainda não, mas eu quero trabalhar. Por enquanto... Deixa eu mostrar aqui... Bom, por enquanto nós temos 82 respostas, 8% já trabalhou ou ainda trabalha na empresa Júnior, 63% não, e 29% ainda não, mas quer trabalhar na empresa Júnior. Muito bom. Eu vou contar um pouquinho da história da empresa Júnior, de como a gente criou, e eu espero que no final a gente talvez possa aumentar um pouco mais esse número de, pelo menos, os que ainda não trabalham, que têm essa vontade de trabalhar na empresa Júnior. Bom, como eu disse, a minha história no Mackenzie, ela começa em 2009. Quando eu entro no Mackenzie, eu me formei, eu entrei em janeiro de 2009, eu me formei em dezembro de 2013. E a empresa Júnior, como um processo de criação, ela, desses cinco anos que eu passei na engenharia, ela toma mais ou menos dois a três anos dentro desse processo, e que foi um processo muito próximo à professora Roxana, que era, na época, a coordenadora do curso de engenharia de produção. Não, 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 não era, não era, errei, errei. Eu era a tua professora de ciências no ambiente. Só estava lá para ajudar, só estava lá como a nossa madrinha no curso de engenharia de produção. E um pouco da história... Naquela época tínhamos isso, sim. Isso, isso. E um pouco da história, vocês veem aqui em cima, na esquerda, o logo hoje, mas não era sempre esse logo. O logo de baixo foi o primeiro logo da empresa Júnior de engenharia. Por pior que fosse, esse era o primeiro logo que a gente criou na época. E os fundadores da empresa Júnior, não sei se você lembra, professor Agostinho, mas, basicamente, a gente teve cinco fundadores, todos da empresa Júnior de engenharia de produção. Apesar da empresa Júnior de engenharia ser total, da engenharia Mackenzie, mas os fundadores foram da engenharia de produção, apadrinhados pela professora Roxana. Então, o Caio Safi, o Vitor Duarte, a Samanta, eu e o Thomas Peredo. E, basicamente, em 2009, teve um primeiro contato do Caio e do Vitor sobre a formação de uma equipe inicial para seguir com esse projeto. E esse contato foi feito comigo e com a Samanta. Eu e a Samanta, a gente era muito amigos. O Caio e o Vitor eram muito amigos também. A gente era da mesma turma de engenharia de produção. E, em 2009, no final de 2009, ou seja, no mesmo ano que a gente entrou, eles chegaram para a gente e falaram, ó, vocês querem participar desse processo com a gente? Eu acho que algo muito interessante que eles acertaram muito foi ter feito esse grupo diferente de pessoas. Então, o Caio e o Vitor eram pessoas muito boas em comunicação, eram pessoas que conheciam muita gente, que tinham... Eles eram muito políticos, pessoas muito boas de comunicação. Eu e a Samanta, a gente era mais a parte nerd, a parte técnica, quem ia bem nas aulas, que estudava, que conhecia muito bem os professores. Então, eles misturaram um pouco dos dois tipos de pessoas e chamaram a gente para trabalhar. A gente aceitou, na época, em fevereiro de 2010, começamos os trabalhos. E, em abril de 2010, tivemos a apresentação da engenharia para o corpo docente do curso de engenharia para ter aprovação e ver se seguia em frente a essa ideia ou, se não, se morria ali. E foi uma apresentação que a professora Roxana ajudou muito a gente a fazer. E teve um monte de discussão se ia ser só a engenharia de produção, se as outras engenharias iam entrar também. Sinceramente, teve um pouco de ciúmes das outras engenharias, a gente só tem engenheiro de produção trabalhando nesse projeto. Mas, enfim, no final, isso acabou sendo aprovado, né? Mas a condição era ter que ser uma empresa júnior de engenharia, não pode ser só de produção. E tudo bem, foi acatado. Um pouco tempo depois, teve o Thomas, que entrou também para compor. E também era uma pessoa um pouco diferente, que também tinha outros contatos. Então, foi um grupo muito multifuncional que a gente criou. E, de abril de 2010, basicamente em setembro, a gente teve a ata de fundação e o estatuto, o primeiro desenho disso, até que, em setembro de 2011, a gente conseguiu finalmente finalizar e submeter para aprovação e para inscrição da ata de fundação e do estatuto da empresa júnior de engenharia do Mackenzie, quando, em novembro de 2011, a gente finalmente ganhou o CNPJ e, basicamente, fundou a empresa júnior de engenharia de produção. Pouco tempo depois, infelizmente, em 2012, eu já consegui o meu primeiro estágio e eu tive que abrir mão da engenharia da empresa júnior, junto com a Samanta também e, se eu não me engano, o Thomas também acabaram saindo. A gente fez um processo seletivo na época para colocar outros alunos para substituir. O Caio e o Vitor continuaram, pouco tempo depois, a seguir com esse projeto e, de fato, seguir, porque a gente tinha conseguido, nesses dois, três anos, fundar a empresa, mas tinha muito a fazer e eles seguiram com esse projeto e eu parti para um outro projeto pessoal, profissional, que era parte do estágio e também focar no desenvolvimento do meu TCC. Bom, agora, pulando um pouquinho para o meu estágio, né? Eu tive a oportunidade de fazer dois anos de estágio na Unilever. Esses dois anos de estágio foram também na área, também porque eu estou hoje, mas foram na área de compras, né? Então, na época, 2012, o país estava passando por uma parte econômica muito boa da história do Brasil, estava crescendo muito. As empresas estavam contratando muitos estagiários e a Unilever, eu lembro, nessa época, só em compras, contratou pelo menos 20 estagiários e que, realmente, é muita gente. Todo time de estagiários foi contratado pela Unilever, que é uma empresa extremamente grande no Brasil. Foi muito grande. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre como você procurar essas empresas, como seguir nesse processo de estágio, caso você ainda não tenha tido essa experiência, que talvez seja um passo próximo dentro do Mackenzie. Algumas dicas minhas seriam, primeiro, procurar empresas com os valores incomuns com os seus. No site da empresa, entra no site, você sempre vai achar quais são as missões, qual é a visão, quais são os valores da empresa e é muito importante ver se esses valores combinam com os seus valores ou não. E se não combinar, muito provavelmente é uma empresa que não tem um fit com o que você está procurando. Obviamente, informe-se sobre a empresa, não só no site deles, mas procure sobre notícias, converse com pessoas, veja se alguém já trabalhou lá, tenta pegar mais informação dessa empresa sobre ambiente de trabalho, produtos, o que essa empresa faz, e quando você tiver uma entrevista, se finalmente depois passar de todo o processo seletivo, geralmente no final existe ainda uma entrevista para a sua contratação, algumas recomendações que eu dou são, primeiro, saiba os objetivos estratégicos da empresa, então, de novo, no site você consegue procurar sobre isso, especialmente se tiver alguma coisa sobre a área que você está se aplicando, também procure sobre isso, estude sobre a empresa, procure sobre os seus produtos, procure sobre a sua área, faça perguntas sobre as atividades da área, então, são algumas coisas que fazem muita diferença, e que, sendo bem sincero, acho que na época eu tive muita sorte de a empresa estar contratando muita gente, porque eu não me sinto que eu estava preparado o suficiente para fazer isso, então, talvez pelo momento de ter muita gente sendo contratada, eu acabei sendo aceito, mas eu acredito que hoje, com o momento mais difícil do país, uma situação que empresas não estão tendo tanta oportunidade de contratar tanta gente, isso faz uma diferença muito grande, de ter uma entrevista com alguém que se mostre muito interessado, e que já se mostre estudado com os objetivos da empresa, e já esteja alinhado com esses objetivos da empresa, isso com certeza pode fazer muita diferença no processo seletivo. Bom, seguindo em frente, eu estava terminando o meu processo, o meu curso no Mackenzie, eu estava terminando o meu estágio de dois anos na Unilever, os dois anos em compras, eu estava pensando o que fazer da minha vida depois, eu vou para a indústria, eu vou para um banco, eu vou para uma consultoria, eu abro um negócio próprio, eu não fazia a menor ideia, para falar a verdade, mas uma coisa boa que eu diria do curso de engenharia de produção, é que te dá muito recurso, e te dá muita opção para você seguir diferentes tipos de carreira. Eu acabei indo depois para a indústria química, eu tive amigos que foram para bancos, eu tive amigos que foram para consultorias, eu tive amigos que foram para Unilever, em planejamento de demanda, ou até mesmo em marketing, enfim, existe uma gama muito grande que você pode ir depois, então existem muitas oportunidades que o curso de engenharia te possibilita ter dentro do mercado. E qual que é a melhor solução para isso? O que é o melhor hoje caminho para você seguir depois que você se formar no Mackenzie e ter o seu estágio? Basicamente não existe uma resposta certa para isso. O que eu estou contando hoje é a minha experiência, tem que ver como vai ser a sua experiência, quais são as suas habilidades, o que você está procurando, e como não existe a resposta certa, é algo muito individual, o que eu posso recomendar é usar as ferramentas que vocês têm em mãos para conseguir entender um pouco mais sobre as indústrias, entender um pouco mais sobre as empresas, então, participem de feiras de estudante, participem de palestras, usem os professores do Mackenzie, como eu usei muito em conversar, Agostinho, eu lembro muito de muitas conversas que a gente teve sobre empresas, sobre entrevistas, sobre como que funciona esse processo, e tudo mais, a gente conversava muito, muito, então, acho que eu, dentro do Mackenzie, eu tinha muito essa liberdade de conseguir ter esse contato muito próximo com os professores, que têm uma experiência muito maior do que a minha, de poder falar, isso daqui é legal, isso daqui não é, pensa nisso daqui, procura isso, e que me ajudou imensamente nesse momento, e que, de novo, eu não sabia o que fazer da minha vida, e que me ajudou a dar o próximo passo. Perguntem para famílias, usem hoje a internet, que, bom, também da minha época, eu já tinha muita, muita informação, enfim, existem muitas maneiras, existem muitas ferramentas nas suas mãos, e a minha dica para vocês é realmente vocês procurarem e usarem essas ferramentas. Bom, quando terminou, eu participei de uma feira de estudante do Mackenzie, e eu fui chamado, e eu vi a Henkel, fui apresentado na Henkel, nessa feira de estudante, e a Henkel tinha um programa de trainee, o programa de trainee para mim era muito interessante, porque eu ainda não sabia exatamente que rumo seguir da minha vida, da minha carreira, eu tinha tido uma experiência de dois anos em compras, e eu não sabia se exatamente era a compras a área que eu queria seguir, então eu falei, vou pensar num programa de trainee, e que me dá a chance de fazer rotações dentro da empresa, e ver se de fato compras é o que eu quero chegar no final, ou se eu quero aprender alguma coisa, e seguir minha carreira de uma maneira diferente. Então eu vou abrir de novo o slide para vocês, com a pergunta que é se você conhece a Henkel, e pelo menos um dos seus produtos. Então, deixa eu abrir aqui. Está aberto. E contando um pouquinho, então, lá em 2014, eu fui selecionado por esse programa de trainee da Henkel, na época a Henkel tinha uma planta produtiva em Itapevi, uma em Gendiaí e uma em Diadema, e Itapevi era muito perto de onde eu morava, não tinha um escritório central ainda, hoje a Henkel tem um escritório central que fica na Lapa, e na época eu participei dessa feira, e tinha um grande estande da Henkel. Eu olhei a Henkel, e vou compartilhar aqui o resultado com vocês, por enquanto, 35% das pessoas conhecem a Henkel, pelo menos um dos seus produtos, o que já é muito mais do que eu conhecia na época. Eu não fazia ideia do que era a Henkel, nunca tinha ouvido falar, não fazia ideia, apesar de ser perto da minha casa, o que que eles faziam, e nessa feira do estudante, a mulher do RH que estava participando, ela me explicou um pouquinho sobre a Henkel, e o que que era essa empresa, e que eu acabei me vendo trabalhando nessa empresa como tinha algo em comum com os meus objetivos. Falando um pouquinho da Henkel, a Henkel é uma empresa que opera no mundo inteiro com inovações na área de adesivos, de beauty care, ou o que a gente diz cosméticos, e de laundry home care, que são detergentes e produtos de limpeza. Ela foi fundada em 1876 aqui na Alemanha, em Düsseldorf, onde eu estou hoje, em 2020, ela faturou 19 bilhões de euros, globalmente tem 53 mil funcionários e quase mil funcionários no Brasil. Então, globalmente, é uma empresa bem solidificada, é uma empresa bem grande, 20 bilhões, é um grande número, e que tem a linha de adesivos, e vocês podem ver aqui embaixo um pouco desses adesivos que a gente tem. Então, por exemplo, Loctite, Cola Prit, Cascola, Durepox, são algumas dos adesivos que hoje estão disponíveis. Para quem frequenta salões de cabeleireiro, também pode conhecer a linha da Bonacur, de Blondme, ou do Oasis, que são linhas para cuidados pessoal, que a Henkel tem no mercado, principalmente para o mercado profissional de cabeleireiro, mas a Henkel também tem muitos adesivos hoje voltados para a indústria. E bom, eu trabalho na Henkel, eu passei no programa de trainee, no final do meu programa de trainee, eu resolvi ficar e seguir a minha carreira na área de compras, a mesma área que eu já tive a minha experiência dentro do processo de estágio. Compras, então, explicar um pouquinho de compras também para vocês entenderem. Compras está dentro da cadeia de supply chain, ou o que é chamado de cadeia de suprimentos. E como um resumo, basicamente, é todo o processo complexo em que liga o fornecedor e todo o processo de manufatura até a entrega de um produto para o seu cliente. Então, você tem o fornecedor aqui, fabricante, transportadora, comércio e consumidor, tudo isso e todos os processos envolvendo nisso, são processos de supply chain, ou cadeia de suprimentos. E, especificamente, o que é compras. Então, eu vou abrir de novo o slide para vocês e a pergunta é o que você precisa comprar ou já ter comprado para fazer um bolo. Nesse caso, um bolo de cenoura ou qualquer tipo de bolo. Eu vou deixar aberto nesse caso e nesse vocês precisam simplesmente colocar uma resposta, escrever uma resposta. Não é múltipla escolha, você coloca qualquer palavra ou mais de uma palavra que vier na sua cabeça e vai colocando aqui para ter um brainstorm. Bom, então, a gente já está vendo farinha, ingredientes, o que mais é nessa? Opa! Chocolate, ovos, fermento, açúcar, leite, massa pronta, pode ser também que você pode achar no mercado, óleo, cenoura, sal, batedeira, muito bom. fogão, forma, excelente, água, fermento, enfim, muito legal. Com certeza, então, normalmente, quando a gente pensa em fazer um bolo, a gente pensa em todos os ingredientes, materiais diretos para fazer isso, ou seja, açúcar, cenoura, leite condensado, ovos, chocolate e tudo mais. Porém, como alguns responderam, eu fiquei muito feliz com isso, você também precisa de todos os acessórios para fazer esse bolo, como uma batedeira, panela, fogão, gás, internet, se você quiser procurar qual é a receita do bolo, eu não sei, uma receita de cabeça, energia elétrica e tudo mais. Se eu quiser vender esse bolo, o que eu preciso? Além de tudo que eu já falei, a gente também precisa colocar toda a parte de embalagem, então a tampa, uma caixa de papelão, um prato e tudo mais. Mas a gente também teria que adicionar, por exemplo, propaganda, o carro para fazer a entrega desse bolo, cursos para eu conseguir cozinhar melhor, um computador para gerenciar minhas finanças, enfim, aluguel se eu quiser ter um ponto de venda e tudo mais. Tudo isso faz parte de compras. O que vocês estão vendo na esquerda basicamente é o que é um grande cluster chamado de materiais diretos, que é tudo que vai diretamente no produto, como todos os ingredientes, todas as embalagens. O que a gente está vendo na direita são os materiais indiretos e serviços, que ainda assim precisam ser comprados, senão você não tem o bolo, mas que eles não vão diretamente no seu bolo, como um computador. E existe também uma terceira parte, que é, digamos, um cupcake. Então, eu sei fazer bolo, mas eu quero também vender bolos e cupcakes, mas eu não faço ideia como fazer cupcake, eu não quero investir tempo nisso. Então, eu posso contratar a professora Roxana, que sabe muito bem fazer cupcake, e fazer cupcake para mim. ela vai fazer, comprar todos os ingredientes, ela tem o computador dela, ela tem a batedeira dela, ela tem a internet dela, e ela só vai me entregar um cupcake. Eu vou colocar a minha marca nesse cupcake e vou revender como se fosse meu. Eu não vou produzir ele, foi a professora Roxana, mas ainda assim vai fazer parte do meu portfólio. De maneira geral, isso funciona igual na indústria. Então, se eu for fazer uma cola prit, eu preciso também dos ingredientes, da embalagem, eu preciso também de computadores, eu preciso de logística, equipamentos, manutenção desses equipamentos, energia elétrica, gás, etc. Eu preciso de tudo isso, igualzinho se eu fosse fazer um bolo na minha casa. E eu preciso também de cupcakes, caso não só a cola prit, mas eu queira fazer alguma outra cola, eu queira juntar a cola prit azul com a cola prit vermelha, em um pack, revender, então também posso comprar ou pagar para empresas que façam esse trabalho por mim, que eu não quero fazer dentro da minha própria empresa. E hoje, o que eu compro é justamente esses cupcakes mais para a indústria. Então, contrato de manufatura são justamente essas empresas que produzem o produto acabado para a empresa que querem comprar eles terminados já. E dentro de compras existem basicamente três grandes objetivos estratégicos. O primeiro é garantir a qualidade e o fornecimento de tudo isso que a gente falou. então não adianta eu querer fazer bolo se o meu fornecedor não entrega o açúcar a tempo para mim ou se eu tenho um fornecedor que não tem uma qualidade do açúcar que eu preciso. Então, é o estabelecimento desses fornecedores que garantam a qualidade de entrega. O segundo ponto é inovação e sustentabilidade. Isso está muito ligado hoje na indústria, você ter novos produtos, você ter sustentabilidade, você poder trazer isso para os seus produtos. E o último é achar fornecedores que além desses dois primeiros pontos, também tragam o melhor custo. Obviamente, quanto menor o custo que eu entregar, maior vai ser a maior margem e mais dinheiro eu vou fazer. Então, esse é o principal papel de compras dentro da minha empresa, estabelecer fornecedores que possam entregar os produtos no prazo com a qualidade necessária, com inovação e sustentabilidade e o menor preço possível. Um pouquinho dos projetos que eu participei de compras. Então, no Brasil, eu era responsável pela parte de investimentos, então toda a parte de equipamentos, construção civil e industrial. Na Henkel, em 2019, a Henkel fez um investimento de 40 milhões de reais na planta de Jundiaí para uma grande expansão dessa planta e que a gente teve até a participação do prefeito de Jundiaí na inauguração da planta. E eu fui o responsável pela contratação de todas as empresas que fizeram a construção civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, automação, equipamentos, eu fui o responsável por toda essa contratação de empresas. E, aqui na Alemanha, eu trabalho na parte dos cupcakes, digamos assim, então eu contratei uma empresa no meio da pandemia, então, no ano passado, no meio de toda a crise que a gente estava tendo, a gente conseguiu achar uma empresa que disponibilizasse e que entregasse para a gente um álcool em gel de 500 ml, que a Henkel lançou aqui na Europa. Apesar de todas as restrições que a gente teve, começamos o projeto em abril, a gente conseguiu entregar um projeto em setembro que é extremamente rápido para o mercado hoje e essa é uma foto que o vice-presidente da Henkel postou no LinkedIn dele com o lançamento desse produto em que eu pude participar também não só do projeto, mas da foto. Bom, para finalizar, o que que, dentro da minha experiência, o que que eu consegui trazer do Mackenzie, quais foram as matérias que foram mais importantes? Bom, integrais e derivados. não, é brincadeira, integrais e derivadas, na verdade, eu não precisei usar, mas, com certeza, integrais e derivadas me deram todo o conhecimento lógico e matemático que eu uso hoje para ser um comprador. E, sendo bem sincero, isso me diferencia extremamente de todos os outros outros, as pessoas que trabalham comigo, porque compras é uma área muito diversa, muitas outras pessoas de outras formações também trabalham em compras, mas que tem uma diferença muito grande em toda essa base que a gente tem com cálculos numéricos, com álgebra, com física e tudo mais, de como você consegue entender numa lógica e colocar isso de forma matemática para conseguir aproveitar todos os seus cálculos e a metodologia por trás disso. Além disso, muitas outras coisas vêm também do Mackenzie dessa experiência. Empreendedorismo, visão holística, inovação, sustentabilidade, extremamente importante hoje em dia, principalmente aqui na Europa, se fala muito disso em todos os produtos. existe alguma coisa relacionada à sustentabilidade. E falando mais especificamente na parte da direita das matérias, então temos gestão de projetos, inovação de desenvolvimento de produtos, contabilidade de custos, comportamento organizacional, então, e muitas outras matérias que talvez diretamente ou indiretamente me ajudam dentro da minha formação, apesar de não existir uma matéria chamada compras dentro hoje da nossa base, mas existem outras matérias que me dão esse suporte para desempenhar o meu papel. Para finalizar, eu queria fazer algumas últimas considerações. Então, primeiro, pense no futuro e planeje seus próximos passos. Isso é muito importante, e eu sei que é uma pergunta meio clichê, mas é se perguntar onde eu quero estar daqui cinco anos. Se eu não sei, onde eu quero estar daqui três anos? Onde eu quero estar daqui um ano? qual é o meu objetivo? E baseado nesse objetivo, tentar pensar em quais são os passos que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo. E talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas para poder me empenhar e dar esses passos para conseguir chegar nesse objetivo. E se o objetivo está claro para mim, fica muito mais claro quais são esses passos que eu preciso dar e o que eu precisaria abrir mão ou não para chegar lá. Segundo, tire o máximo de cada experiência. Dentro do Mackenzie, eu tentei tirar o máximo da experiência de aproveitar os professores, da experiência da empresa júnior, da experiência do curso, da experiência que eu tive na Unilever como estagiário, enfim, na Henkel. Sempre tentei tirar o máximo disso por mais difícil que possa ser ter alguma coisa positiva. Terceiro, tenta deixar a sua marca por onde você passar. Nem que seja pequena, mas o que eu fiz ali que conseguiu mudar algo, que conseguiu contribuir em algo? Quando eu saí ou se eu sair, como as pessoas vão se lembrar de mim? E foi isso que eu tive muito em mente quando o Caio me chamou para participar desse projeto da criação da empresa júnior sobre, ok, se eu conseguir realmente fazer isso, qual vai ser a marca que eu vou deixar? E aparentemente deu certo para eu estar aqui conversando com vocês e ter o convite da professora e a Roxane e do professor Agostinho para apresentar isso para vocês. E no final, encontre o seu balanço e encontre o seu caminho. De novo, essa é a minha história, esses foram os meus passos, são os seus passos? Não. Você tem que achar qual o seu equilíbrio, o que você quer na sua carreira para você poder seguir daqui para frente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela atenção, de novo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e agora a gente vai abrir para perguntas e respostas para que a gente possa interagir um pouco mais. Então, muito obrigado. E aqui também está o meu contato, caso vocês queiram se comunicar comigo, me adicionar no LinkedIn, me mandar um e-mail, tem alguma dúvida, não deu tempo de falar agora, fiquem à vontade, por favor, não sejam tímidos, pode mandar um e-mail, pode mandar mensagem no LinkedIn, pode me contatar lá, fiquem à vontade para isso e muito obrigado. Nicolas, enquanto nós estamos aguardando as perguntas, eu queria só saber uma coisa, com relação ao lado emocional, pessoal, pressão pessoal, pressão do dia a dia, pressão de mudança, pressão de cumprir prazos, enfim, as pressões, eu diria, não racionais a que você esteve sujeito. Que conselho, que sugestão você pode dar nesse momento sobre esse aspecto? De fato, eu acho que durante toda a carreira, talvez, hoje mais do que nunca e com certeza, amanhã mais do que hoje, você tem mais pressão, você tem mais coisas para fazer, porque você tem mais acesso, você está conectado o tempo todo com o seu celular, com o seu notebook, com o seu tablet e tudo mais. Para mim, primeiro, priorização, o que realmente eu preciso entregar e até quando eu preciso entregar e quanto tempo eu preciso dedicar para isso? Fazer uma lista de prioridades, um, dois, três, quatro, para você conseguir se concentrar e focar, quebrar toda essa pressão em pouquinhos. Para mim, esse é o importante, porque muitas vezes você se perde quando você tem muita coisa, gera toda aquela angústia, aquela ansiedade, eu preciso fazer, eu preciso fazer, mas não sei nem por onde começar, você tem angústia, tem ansiedade, vou então olhar o meu Facebook, vou olhar o meu Instagram e você perde um pouco do passo. Então, quebra o que você precisa fazer, mesmo que seja um projeto grande, quebra esse projeto em pequenas fases, em coisas plausíveis que você consiga fazer ali, direto, que você tenha o olho no seu objetivo e trabalha nisso. Uma vez que você tem a sua lista, faz a sua prioridade e começa do primeiro para baixo e outra coisa que eu acho muito importante é encontrar o seu balanço de vida pessoal e profissional. Tem vezes que você consegue se dedicar mais tempo, mas você tem que saber o seu limite, você não vai conseguir se dedicar 100% ao seu trabalho, então saiba quebrar isso e também foi algo que eu tive muito claro na minha carreira, quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, quando eu estou me divertindo, eu descansando, eu estou me divertindo, eu descansando, são coisas separadas e isso é muito importante para você manter a sua sanidade mental durante todo esse processo. Eu nunca, por exemplo, volto para casa e fico vendo e-mail, apesar de ser uma prática muito comum, é o que funciona para mim, não funciona eu ficar vendo e-mail, isso me gerar uma ansiedade tão grande que eu não vou conseguir dormir, que eu não vou conseguir aproveitar, não consigo fazer nada. Então, eu tenho a minha hora de trabalhar, que eu trabalha mais para fazer isso, mas assim, acabei de trabalhar, aí eu me diverti, então eu descanso, eu faço o que eu quiser. Lucas, eu vou aproveitar e ler a pergunta da Rebeca Vonseca, como foi essa transição de Brasil, Alemanha para você? Como que aconteceu profissionalmente? Obrigado pela pergunta. Então, eu trabalhava na Henkel Brasil, eu trabalhei por seis anos na Henkel Brasil, e a área de compras na Henkel Brasil, especificamente, tem uma visibilidade muito grande internacional, e mais ou menos, no total, trabalhei quatro anos em compras, mais ou menos, a partir do segundo ano, eu já sinalizei que eu gostaria de uma mudança para fora do país, e foi uma mudança que eu acabei que estava buscando na Europa, especificamente, e acertei com o meu chefe na época, e falei, ó, quero isso, o que eu preciso fazer para chegar lá? Aí ele falou, para você chegar lá, você precisa de mais ou menos dois anos, precisa entregar isso, isso e isso, e fazer isso e isso aqui, tá bom, temos um combinado então, se eu entregar isso, eu chego lá? Temos um combinado. E foi assim que seguiu, eu fui entregando o que era necessário, obviamente, ajustes aqui e ajustes ali eram necessários, mas basicamente você tem que entregar, você tem que se destacar para conseguir chegar. E daí a mudança foi bem interessante, eu ainda mudava, eu ainda morava no Brasil com os meus pais, não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, eu era total, um zero à esquerda, total, assim, péssimo. E aí você chega aqui, você se depara com uma máquina de lavar que está em alemão, eu não sei nem usar máquina de lavar em português, imagina em alemão. Mas no final, hoje, eu acho que você tem muito mais acesso à informação e a facilidade de você usar um Google Translate, de você conseguir procurar na internet como fazer uma comida, uma receita, de como usar uma máquina de lavar. mas é verdade, foram coisas que eu me deparei, assim, que eram para mim muito difíceis, pela mudança em si. Mas como a Alemanha, foi um país que me recebeu muito bem, então, eu acho que a gente tem muito uma visão do alemão um povo muito bravo, um povo que está sempre ranzins e tudo mais, não é verdade, assim, a minha experiência que eu tive, pelo menos aqui em Düsseldorf, ou nas minhas viagens que eu fiz, e o Düsseldorf fica mais no noroeste da Alemanha, então, perto da Holanda, perto da França. Experiência muito boa de pessoas extremamente receptivas que me ajudaram com o que precisou, sabe, de, por exemplo, quando eu chegar à minha mala com as minhas roupas pesadas, não tinha chegado ainda, da minha chefe pegar o telefone e ligar para a empresa e falar, ele precisa de ajuda porque não tinha ninguém que falasse, eu não falava alemão, então, ela se prontificou a fazer isso. Óbvio que no começo é bem difícil, especialmente para mim, que ainda morava com os pais e não sabia fazer nada, é bem difícil, mas é algo muito, que tem uma recompensa muito grande, assim, de você ter uma cultura diferente, de você aprender uma língua diferente, de você ter experiências diferentes, então, talvez no começo seja, de fato, muito desafiador, mas eu acho que isso te tira da sua zona de conforto, te faz aprender muito e te faz muito aberto para novas coisas, para novas experiências, então, de maneira geral, foi incrível. Já, já vou. Agostinho, só um segundinho, eu estou aqui com uma série de perguntas interessantes, eu vou tentar juntar algumas delas, nunca, preste atenção, você é craque em ouvir quando eu falo, em que escutar, de fato, quando eu falo rápido. Então, alguém perguntou aqui, eu ia responder, mas não respondi, você não falava nada de alemão, calma, como foi o processo para entrar como Trenina Henkel, isso já você respondeu, tá, como tem sido a experiência de trabalhar fora do país, eu acho que você mais ou menos respondeu também, como surgiu essa oportunidade, mas tem umas coisas aqui muito interessantes, espera só um pouquinho, que perdi, a primeira pergunta, foi feita, na verdade, pela Vitória, você considera ter uma experiência na empresa Júnior, mais relevante que estagiar em uma vaga que não é 100% sua área, mesmo sendo em uma empresa boa, estou caminhando para um novo estágio, mas queria ouvir seu ponto de vista. Muito obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro, sobre a língua, eu soube que eu ia mudar para a Alemanha em mais ou menos agosto, julho de 2019, eu mudei em novembro de 2019, então eu tinha mais ou menos quatro, três ou quatro meses para aprender, tentar aprender um pouco de alemão. Nunca aprendi, ainda falo o alemão bem ruim, para falar a verdade, eu acho que aprendi muito, muito básico, então não, quando eu mudei para a Alemanha eu ainda não falava alemão, eu já tinha feito algumas aulas, não tinha feito nenhuma aula antes de saber que eu ia mudar para a Alemanha, e pelo menos aqui em Düsseldorf eu consegui me virar muito bem com o inglês, óbvio, se você tiver alemão ajuda muito, mas de maneira geral o inglês foi o que me salvou durante todo esse processo. Sobre empresa júnior e estágio, estágio fora da área que gosta, fora da área, eu acho que depende muito do que você vai querer seguir na sua carreira e o que cada um tem para te oferecer em relação a isso. eu acho que vai depender muito assim, se a sua área tiver a ver com a empresa júnior e com a atividade que você vai exercer na empresa júnior, eu não vejo uma empresa júnior menor do que um estágio e uma empresa que seja diferente, porque o que conta é a experiência que você vai ter disso. Se essa sua área no estágio conseguir te dar experiências, nem que sejam indiretas, como eu coloquei aqui na apresentação, que talvez uma integral e derivada, realmente eu nunca apliquei em compras, mas que a minha experiência por trás de desenvolvimento lógico e matemático me ajudaram muito para o meu crescimento na área, então talvez valha a pena, eu não consigo opinar por não saber, mas eu não acho que uma empresa júnior estaria atrás de um processo de estágio, mas de novo, depende das atividades que você tiver em cada um deles. óbvio, se você conseguir ter um pouco dos dois, eu acho que vale a pena por você ter experiências diferentes e que acrescenta muito o seu currículo, se você não puder, infelizmente eu não consigo dizer exatamente onde seguir, mas depende de onde, qual o seu objetivo, onde você quer chegar e tenta quebrar ele de novo, como eu falei, um pouquinho mais e ver qual dentro dessas etapas que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo, qual que contribuiria mais uma empresa júnior, um estágio numa área que não é a minha, que eu quero seguir a minha carreira. Tem uma aqui, boa noite, gostaria de iniciar agradecendo por ter compartilhado sua história, agrega muito repertório ao longo de sua apresentação, tive uma curiosidade a respeito de sua trajetória, qual a sua relação com línguas estrangeiras, já você respondeu, se possível, poderia dizer se ingressou no McKinsey, se possível, você poderia dizer se já ingressou no McKinsey conhecendo alguma ou aprimorou ao longo do período acadêmico ou já no mercado do trabalho, eu acho que você já respondeu, eu acho que era sobre as áreas. Eu posso comentar bem rapidinho, eu trouxe da escola inglês, não era fluente, eu diria que era um inglês médio, e um espanhol extremamente básico, durante o McKinsey eu não usei esse tempo para aprimorar o espanhol, eu usei esse tempo para aprimorar um pouco mais o inglês, quando eu passei na Henkel, eu precisei usar muito o inglês, porque o meu primeiro chefe falava inglês só, então desse inglês meio quebrado eu tive que ir usando e mesmo na Henkel eu aprendi espanhol, então hoje eu falo espanhol avançado, inglês fluente e um alemão intermediário, digamos, mas na Henkel por usar, por ser responsável na época no Brasil por Chile, Argentina e Peru eu tive que aprender na raça o espanhol mesmo, acabei não fazendo aula, mas o inglês eu já tinha feito muitas aulas, com certeza o inglês para mim foi a língua mais importante em todo esse processo na carreira, até mesmo por eu ter passado por Unilever e Henkel, que são empresas internacionais, para você conseguir se vender para pessoas de fora ou para pessoas que estavam de fora no país, como diretores e tudo mais, era extremamente importante você ter um conhecimento de pelo menos um inglês bom para se apresentar, apresentar o seu projeto e você conseguir se garantir nisso e ser lembrado por isso, conseguir passar uma mensagem em inglês. O espanhol vai depender da carreira que você quer seguir, mas eu acabei aprendendo mesmo no trabalho. Tá. E comigo? Com certeza. não, comigo sou oportunista. Ok, aqui tem algo, Arthur Jacinto está perguntando, além da economia, quais outros indicadores a área de compras é medida? Tá, obrigado pela pergunta, também bem interessante. Tem alguém também que quer voltar para a área de compras e quer te perguntar, enfim, o que seria mais interessante? Tá, então, hoje eu sou medido muito pelas reduções de custo, tá, então, digamos, basicamente acontece, se eu comprasse exatamente o mesmo volume que eu comprei no ano passado, eu pagaria exatamente a mesma coisa ou eu pagaria menos? Então, isso é, com certeza, um dos principais indicadores de compra. Outro dos principais indicadores de compras é nível de serviço dos meus fornecedores, então, se os fornecedores estão entregando o material que eles deveriam entregar no tempo certo e na quantidade correta, tá, então, é garantir que esses materiais cheguem. Eu tenho indicadores muito fortes em sustentabilidade, quantos fornecedores são auditados, quantos fornecedores têm um processo sustentável de fornecimento de materiais ou processo não só de materiais, mas também fala sobre parte social e humana desses fornecedores, então, todos os meus fornecedores hoje têm que ser auditados por uma empresa à parte, mas auditados em relação à sustentabilidade e eu acredito que esses sejam os principais indicadores hoje que eu tenho dentro da área. Então, já vamos caminhando para a finalização, que são as 7h05, tá, todos nós entramos na aula processado às 19h20, mas tem, eu vou juntar aqui duas perguntas para ver se você conseguir responder uma, enfim, Nicolás, qual é a importância do Mackenzie depois de formado? Você ainda tem algum contato com a universidade? Uma questão que eu ouço muito é sobre outra, essa outra pergunta, mas uma questão que eu ouço muito é sobre os relacionamentos, qual a opinião, a experiência e a experiência sobre ir para o exterior e deixar familiares ou um parceiro. Como é ter essa relação à distância? Então, fica à vontade. Bom, com o Mackenzie, eu acho que o principal contato que eu mantive foi a professora Roxana, como professora também que me ajudou na empresa júnior de engenharia, ela foi a minha professora também orientadora do TCC, eu acho que a gente teve uma relação muito boa durante todo o curso e mantivemos esse contato, então, quando dava, quando eu ainda morava em São Paulo e quando dava, eu passava no Mackenzie para dar um oi para a Roxana, para dar um oi para o Agostinho, muitos professores acabaram saindo da época, mas eu tentei manter vivo esse contato de, pelo menos, de vez em quando passar lá e dar um oi e falar, estou aqui quando precisar e a Renke eu tenho um processo junto com o Mackenzie para desenvolvimento de profissionais de estágio, então, também, no Brasil, participei de feiras de estudante na Renke e daí eu passava para cumprimentar os professores, então, também, eu mantive esse contato sobre desenvolvimento para profissionais para estágio, que a Renke eu promovia dentro do Mackenzie. Acho que a pergunta de Enzo se refere exatamente a minha interpretação é como é que você, como Mackenzie está visto de alguma forma também, né? Ok, vamos finalizar, então. As outras perguntas Agostinho e eu temos todas aqui, a gente pode encaminhar para ti, tá? Você já passou os contatos, eu quero agradecer o empenho de todos os que entraram para participar, tá? Quero mesmo, porque para mim foi uma surpresa que sejam tantos, sobretudo, agora, eu estou muito feliz, porque essa relação de Nicolas comigo não é uma relação de... é uma relação de simples, eu podia dar bronca no Nicolas, que o Nicolas pegava a melhor parte, mesmo que fosse pequenininha, levava lá e trazia para mim uma tequilata, que é um produto que ele propus em inovação, quando inovação era uma disciplina lá no décimo semestre, com muito sucesso até agora, ou seja, há uma série de eventos dele como estudante reagindo a momentos mais estressantes e a momentos que normalmente são de prisão para todos, mas que sempre foram reações de alguma forma construtiva, isso que ele falou para vocês, eu procuro aquela coisa que posso levar para frente, então, não é uma relação qualquer, é uma relação que tenho com muitos alunos, que todos nós temos ali, vários de seus professores estão aqui, a professora de métodos numéricos de cálculo, cálculos e derivadas, quando você foi colocado lá no imposto, todo mundo lembrou do vícolas, e é porque você, para nós, deixou a marca, de qualquer forma, todos normalmente deixam, mas, enfim, tem trajetórias diferentes, e eu agradeço muito por você ter topado, eu acho que você é um exemplo que eles podem de fato ter como estímulo, e uma pessoa com as quais, com a qual eles podem de fato se comunicar também, tá? Claro. Eu acho que eu vou propor, quando você voltou para o Brasil, de Düsseldorf, lembra? Düsseldorf, já, Düsseldorf, não tem I no final, estou brincando, Nicola, eu acho que a gente tem que pensar muito, porque você deu uma aula de compras aqui, de Suprarshan, e, honestamente, eu acho que não daria melhor não, tá? Então, não daria não, eu aprendi um jeito agradável de falar sobre compras, tá? Que bom, que bom. Nicola, muito obrigada, muito obrigada a todos os alunos, ou qualquer um que tenha entrado e interessado no tema de hoje, obrigado ao professor Agostinho, ao Saulo e ao professor Dermas, que ajudaram muito, e ao professor André por confiar em a gente para preparar esse evento, certo? a gente se encontra ainda, Nicola, Lucas, o que eu falo para ele? Sim, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade, professora, obrigado a todo mundo pelas perguntas, pela participação, eu vi que a gente bateu mais de 300 pessoas, então eu fiquei muito feliz mesmo, depois me manda as perguntas, eu vou responder cada uma para todo mundo. A gravação, então, pode parar. muito obrigado. E a ver não, a doa espreche, não é? A gravação, Obrigado.